O que é o aceiro, a capina, o roçado, a diferença, para que todo mundo possa estar informado e bem informado. Garante que o profeta não vai dar. Mas é, Gabriela, na situação irregular, colocar a hidrana nele, deveria ser, e a gente mostrar como pode ser feito. E mostrar para os meninos da postura, para a saúde, como é que tem que ser cobrado, porque a visita do agente de saúde, do agente da DENG, está...